Fala galera, eu sou o Tainé Greff, especialista de boxeiro informado em Cuba e esse é o canal Ciência do Boxe. Galera, hoje eu trouxe algumas dicas aqui pra você que tá pensando em visitar Cuba, conhecer, passar uma carinha lá e curtir. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é relativo às estátuas e os monumentos que existem em Cuba. Cuba é um país onde tem uma paisagem muito bonita, praias lindíssimas, um clima super quente e as pessoas gostam muito de tirar fotos e principalmente com as estátuas e os monumentos. Existem muitas estátuas e muitos monumentos em Cuba porque eles fazem questão de tá preservando bastante e destacando a sua história através disso. Acontece que existem alguns monumentos que são muito importantes, principalmente de figuras históricas e heróis da pátria em Cuba. É verdade, quer dizer, às vezes não. E estes deve-se ter muito cuidado porque eu tive um colega que quase perdeu a carreira, ele tava estudando equação física também, mas ele não chegou a perder a carreira, mas ele sim foi preso porque ele subiu em cima do cavalo do José Martí pra tirar uma foto. E em Cuba, meu amigo, tem um policial a cada esquina e com certeza os policiais já viram ele na hora e levaram ele preso. Ou seja, tire foto, toque, mas não faça absolutamente nada que pareça que você está faltando respeito com nenhuma estátua ou monumento. Segunda dica, não pise na grama. Em Cuba, se um policial te enxergar pisando em cima da grama de um parque ou de uma praça, isso é relativo. Vou contar pra vocês o que aconteceu comigo. Camarada ia indo, eu ia caminhando normal, o cara passou por cima da grama, eu idiota, passei atrás e eles por algum motivo não sei qual, deixaram o cara passar e me pegaram, me deram uma multa. Vai entender. Mas eu já fui multado outras vezes também por caminhar em cima da grama. Às vezes a gente esquece porque aqui no Brasil é uma coisa normal. Terceira dica, não urine na rua. O que acontece? Lá em Cuba é muito normal urinar na rua, porém, você deve urinar se você estiver apertado em um lugar onde não tenha banheiro, aonde você vê que todos os outros estão urinando. Por quê? Porque a polícia é de lua. Se eles veem um cara urinando em um lugar sozinho, eles podem sim te multar. Foi o que aconteceu comigo, eu vinha já apertado, já era fazendo as calças ou fazia em qualquer lugar e eu estava na frente de um hotel e eu realmente não aumentava mais. Tentei ir num cantinho, comecei a urinar e é incrível. Em Cuba você pode olhar para os lados e não tem policial, mas é incrível. Parece que eles brotam da terra. Assim que eu comecei a fazer xixi, já parou a viatura. O cara já estava me pedindo carne, não deixou nem o mijar, para vocês terem noção. E, óbvio, inclusive eu quase perdi minha passagem de avião, porque eu me recusei a pagar essa multa e se eu não pagasse a multa eu não podia viajar. Vai vendo. Não mijai não, véi, essa é vergonha. Quarta dica. Se você for sair para se divertir, calcule mais ou menos, pergunte, encontre alguém que conheça o lugar onde você vá, calcule mais ou menos quanto dinheiro você precisa ter e, de preferência, leve somente seu dinheiro exato e um documento e mais nada. Por que eu digo isso? Porque Cuba, o rum, que aqui custa 150 conto, lá custa 3 dólares. A cerveja custa 1 dólar no máximo. Então, as baladas custam muito barato. E, Cuba é um país onde a galera gosta de entortar e de fazer festa de qualquer jeito. Então, se você for para curtir, você vai viver tipo se beber não case. Então, não leve muita grana nem carteira, porque a chance de você acordar num lugar onde você nem sabe onde é, nem sabe com quem e sem dinheiro, sem documento, sem nada, é muito grande. Então, leve somente a sua carteirinha, seu documento e o dinheiro exato. Quinta dica. Quando você for sair e estiver rolando uma festa, que é muito normal em qualquer lugar em Cuba, e vier aquele cubano te oferecendo um rum que ele disse que é caseiro, chama Tispetrem, brother, melhor não tome isso. Aquela porra deve ser álcool puro. Eu tomei uma vez, entrei em coma alcoólico, fui acordar 10 horas da noite do outro dia no hospital tomando soro. Esse negócio te deixa muito doido. Então, melhor, toma sua cervejinha, toma seu rumzinho ali na manha, porque esse negócio de Tispetrem é uma bomba. Sexta dica. Aconteça o que acontecer, não importa o cubano que seja que diga que aquilo é maconha, não prove a maconha de Cuba. Eu não fumo, não gosto, não sou contra quem fuma tampouco, porém, não é minha praia. Eu realmente experimentei uma vez na minha vida e não gostei e nunca fumei em Cuba. Mas eu tinha amigos que sim, fumavam, e todos eles falavam a mesma coisa. Primeiro, ficavam muito loucos. Segundo, passavam mal, tinham dor de cabeça. Tem gente que tinha até febre, diarreia, vômito. Então, véi, aquilo lá pode ser qualquer coisa, mas maconha não deve ser. Tô doidão, hein? Eu também. Uma dica bônus que eu deixo pra todo mundo é, se você vai sair, se você é um cara solteiro, que gosta de curtir, leve camisinha. Não uma, várias. Porque em Cuba, lá costa se pone em candela. Ai, que delícia! Bom, galera, basicamente esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal se não é inscrito, deixa aquele like cabuloso, deixa uns comentários aí e dê uma revisadinha nos links na descrição, beleza? Tamo junto e o boxe é ciência. Fui! Viva Cuba! E muchachos!